No início da noite desse último sábado, dia 9 de outubro, o cantor Leo Santana voltou aos palcos com presença do público. Após quase um ano e meio longe do contato com os fãs, o cantor lotou o evento Clipa Sensation em Salvador. Confira agora os melhores momentos do show do gigante. Clipa Sensation em Salvador. 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 o 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 banho tomado obviamente a ficha ainda não caiu porque são 18 meses se eu estiver errado na conta me corrija sem trabalhar sem fazer o que eu mais amo que é cantar e levar alegria pra vocês e voltamos tô emocionado ainda assim êxtase foi incrível ingressos esgotados que volta que retomada que energia o povo cantando tudo tudo, 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 tudo e eu só tenho que agradecer obrigado a gente do Brasil inteiro especificamente Salvador mas a gente do Brasil inteiro hoje lá e eu só tenho que agradecer foi lindo, foi lindo, lindo obrigado a todos meus fãs pela energia positiva amigos, familiares que se fez presente tô felizão obrigado a Deus comente se você estava com saudades de ver o Gigante de volta aos palcos e compartilhe o vídeo com seus amigos tchau